TAMMO JUTTO GALERA, CANAL CLU, CANAL CLU DE CHIRUTIEL, O CANAL DA CAMBADA, DIRETAMENTE DA TERRA DA RAINHA, NÓS, INDO INDIREÇÃO PARA MAIS UM DESCARREGO, PERDIDO AQUI NO MEIO DOS MONTES, 13 HORAS E 7 MINUTES, TEMPERATURA 22 GRAULEAS, COMO SEMPRE, TEMPO MEIO NO VEADO, MAS NÃO ASSUSTA A GENTE, NÉ? A DIREÇÃO E A CIDADE DE LIDNEI, É UMA EMPRESA, VÃO DESCARREGAR UMA GAIOLA LÁ, E APROVEITANDO A PAISAGEM, A PAISAGÍSTICA, AENTE FAZ AÍ MAIS UMA NOVELA PARA MACHO, A CIDADE DE 35 MILHAS, CORTANDO E ESSAS CRUTELINHAS, NÉ? NOS LUGARES BEM BONITOS, Onde QUE NO VERÃO O NO INVERNO VOCÊ NÃO VÊ QUASE NIGUÉM NA RUA, PASSEI AQUI NO INVERNO UMA VEZ, CIDADE PRATICAMENTE VAZIA, NÉ? ALEI QUE LEGAL OPA Saindo fora aqui, PASSA PRA LÁ, PASSA PRA CÁ ONTEM, OBVIAMENTE COMO VOCÊS SABE, NÉ? EU GRAVO E O VÍDEO SAI UM POUCO MAIS PRA FRENTE, NÉ? ONTEM ACONTECEU MAIS UM DESASTRE LÁ NA ITÁLIA, NÉ? POUCOS DIAS ATRAIS TEVE AQUEL DO ACIDENTE DO CAMINHÃO LÁ, QUE BATEU NA TRASEIRA DE OUTRO, NÉ? NA FILA PARADA, IXI, TÁ SUBINDO UM ÚNIBUS, É? UOUU E AGORA, ONTEM, NÉ? PRATICAMENTE UM PEDAÇO DE UM VIADUTO LÁ, NÉ? UMA PONTE GRANDE LÁ, QUE LIGA UM LADO PARA O OUTRO, NÉ? MORANDE, NÉ? PONTE MORANDE, CIDADE DE GÊNOVA A PONTE CAIU COM OS CARROS EM CIMA, NÉ? COM CERTEZO MUITO DE VOCÊS SEGUIRAM A NOTÍCIA, NÉ? QUE FOI A NÍVEL MUNDIAL, NÉ? RODOU PRA TODO CANTO A PONTE LÁ ODE TAVA ODE TEVE A EXPLOSÃO TAMBÉM, NÉ? LA CEDEU, NÉ? CAIU E ESSA É MAIS UMA DE TANTAS, NÉ? QUE JÁ VEM ACONTECENDO JÁ ALGUNS... O ANO PASSADO, E ACHO QUE CAIU OUTRAS DUAS, PARECE, NÉ? AÍ EU TÁVA OLHANDO ONTEM NA BBC, LÁ, ESLIBERARAM OS DADOS LÁ DOS PAÍSES EUROPEUS, NÉ? QUE INVESTEM, NÉ? NA INFRASTRUTURA, NÉ? A ITÁLIA DE 2007, MAIS O MENOS, NÉ? QUE TÁVA ALI NO NÍVEL DA ALEMANHA, NÉ? A 2017, ALI MAIS O MENOS, ELA TEVE UMA QUEDA LIVRE, ASSIM, NÉ? TIPO PÁ, FOI LÁ PRA BAIXO, NÉ? DE INVESTIMENTO, NÉ? QUANTOS OS OUTROS PAÍSES, NÉ? QUE TÁVA PRA BAIXO SUBIRAM, NÉ? ALEMANHA FICOU ESTÁVEL, A FRANÇA QUE TÁVA EMBAIXO SUBIU, NÉ? O REINO UNIDO TÁVA BEM MAIS PRA BAIXO A RESPECT DA ITÁLIA, DA ALEMANHA, NÉ? DEU UMA SUBIDA BOA, NÉ? DE INVESTIMENTO, NÉ? PRA MANTER A VIABILIDADE, NÉ? TUDO MAIS, NÉ? AÍ EU FIQUEI, NÉ? QUE É AQUELA, QUE É AQUESTÃO, NÉ? QUE FICA NA CABEÇA E AQUESTÃO, NÉ? DO VÍDEO, NÉ? TIPO, A ITÁLIA É UM PAÍS QUE TEM INVESTIMENTO... ELES NÃO ESTÃO INVESTIMENTO MAIS NAS RODOVIAS AS RODOVIAS TÁ EM MÃO DE GESTÃO PÚBLIA, DE PRIVADA, NÉ? QUE A SOCIEDADE LÁ, AUTOSTRADA, SPA, NÉ? É PRIVADA, NÉ? OS ITALIANOS PAGAM PELA RODOVIAS QUE ANDAM, NÉ? NÃO É DE GRAÇA, NÉ? ALÉM DE PAGAR RODOVIAS QUE ANDAM, AINDA, AINDA PAGA A TAXA DO CARRO, NÉ? QUE LÁ E CHAMOU DE BOLO ALTO, NÉ? PÁÍSES COMO ALEMANHA, NÉ? O REINO UNIDO MESMO, NÉ? QUE VOCÊ NÃO TEM PEDÁGEM NAS RODOVIAS, NÉ? A NÃO SER, SALVO EM CASOS PERTO DE GRANDES OBRAS, NÉ? NO CASO DA PONTE AQUI, A PONTE LÁ EM LONDAS E TUDO MAIS É... ELES CONSEGEM MANTER, NÉ? NÃO DIGO A PERFEIÇÃO, MAS NÃO ESTADO ÓTIMO, NÉ? ÓTIMO, NÉ? NEM É BOM, É ÓTIMO, NÉ? E UM PAÍS COMO A ITÁLIA, QUE ALÉM DE RECEBER TAXA DOS CARROS, NÉ? DOS AUTOBILICOS, NÉ? TODO CIDADÃO PAGA A TAXA PELO CARRO ALÉM DE VOCÊ PAGAR O PEDÁGEM PRA VOCÊ RODAR, NÉ? A RODOVIA NÃO TÁ TENDO MANUTENÇÃO NENHUMA, NÉ? E AGORA, DEPOIS DESSA QUEDA DESSA PONTE, NÉ? TÁ SAÍNDO VÁRIAS OUTRAS, NÉ? QUE O POVO AGORA TÁ TUDO LOUCO, NÉ? VÁRIAS OUTRAS, NÉ? OS CIDADÕES ESTÃO MOSTRANDO, NÉ? MAS MUITAS, MUITAS OUTRAS, QUE ESTÃO EM ESTADO DECADENTE, NÉ? A RISCO, NÉ? VI OUTRA NO YOUTUBE UM RAPAIS MOSTRANDO LÁ TIPO, JÁ NÃO TEM MAIS CONCRETO TÁ SÓ A... VEM ASSIM, SÓ OS FERRO, NÉ? OS VERGALHÃO ALI, NÉ? O CONCRETO ELE VAI SIM COM A MONÇA E PUXA E CAI, NÉ? TIPO PONTE DE 50 ANOS ATRÁS, NÉ? E NUNCA DEU MANUTENÇÃO, TÁ LÁ NÉ? OS CAMINHÕES PASSAM EM CIMA ELA TREMA TODINHA EMBAIXA, NÉ? TIPO TRAGÉDIAS JÁ ANUNCIADAS, NÉ? QUE É INCRÍVEL, É INCRÍVEL O QUE QUE LEVA, NÉ? A CORRUPÇÃO, NÉ? AGORA TÁ TODO MUNDO LÁ, PRECISA ACHAR PESSOAS, NÉ? PRA CULPAR, NÉ? PRA CULPAR, PRA CULPAR COISAS QUE TÁVAM LÁ, CLARAS, NÉ? TIPO... COMO ESSA PONTE AI, ESSA TERCEIRA, QUARTA PONTE AI QUE EU FALLEI PRA VOCÊS AGORA QUE O CARA FOI LÁ E FILMOU E TÁ LÁ, NÉ? AGORA ELE FALOU, ESSEQUIM VAI CAIR, CARA, DÁ PRA VER, NÉ? TÁ HORRIVO ESSEQUIM, NÉ? E O DINHEIRO ESSE QUE O CIDADÃO PAGA, NÉ? VAI PRA ODE, NÉ? EXEMPRO, A GENTE PODE FAZER UMA COMPARAÇÃO COM O BRASIL, NÉ? TIPO... CADÊ ESSE DINHEIRO TODO QUE O CIDADÃO PAGA E AS RODOVIAS TÁ CHEI DE BURACO, TÁ TUDO CAINDO NOS PEDAÇOS, NÉ? ESSE É O PESO DA CORRUPÇÃO, NÉ? NÉ? PELO FATO DE ESTAR NA EUROPA NÃO EXISTE, NÉ? QUE CORRUPÇÃO EXISTE NO MUNDO TODO ALGUNS LUGARES MAIS ACENTUADOS, OUTROS MENOS, NÉ? MAS EXISTE NO MUNDO, A CORRUPÇÃO EXISTE NO MUNDO TODO, NÉ? TEM EM TODO CANTO E AGORA FOI MAIS UMA TRAGÉDIA EM CIMA DISSO DAÍ, NÉ? EM CIMA DE CORRUPÇÃO, POR CULPA DE CORRUPÇÃO, NÉ? PORQUE O DINHEIRO QUE O CIDADÃO PAGOU, ELE DEVERIA ESTAR ALI DEVERIA ESTAR ALI EU VEJO EM DARTFORD LIE, OS CARA ALI NÃO PARA 24 horas CIVÊ NEGO ALI, OLHANDO NA PONTE É... MANUTENÇÃO SEMPRE, SEMPRE, SEMPRE DE NOITE ELES FECHAM COM CONE LÁ É... MEXE AQUI, MEXE ALE TODO SANTO DIA CÊ VE OS TRABALHADORES ALI, NÉ? OS OPERADORES ALI MEXENDO NAQUELA PONTE, NÉ? CONTROLANDO, OLHANDO TUDO, NÉ? OS EXEMPELOS LÁ QUE EU VEJO LÁ UM DOCUMENTÁRIO A GOLDEN GATE, NÉ? É TODO DIA TER UM TRABALHO DE MANUTENÇÃO NAQUELA PONTE, NÉ? E VARIAS OUTRAS AI PELO MUNDO, NÉ? E AQUELA LÁ JÁ Tava A RISCO, JÁ FOI DENUNCIADA, JÁ TINHA SIDO FEITO ALGUNS TRABALHO JÁ MAS... NADA, NÉ? NADA ACONTECEU, NÉ? O DESASCRE, NÉ? 39, 40 PESSOAS, NÉ? ATÉ AGORA, NÉ? AINDA TEM VÁRIAS LÁ QUE TÃO DESAPARECIDAS AINDA NO MEIO DAQUELE MONTE DE CONCRETO EM CIMA DO OUTRO, NÉ? É... TENTANDO RECUPERAR, NÉ? ACHAR OS CORPOS OU VER SE AINDA TEM SOBREVIVENTES, NÉ? MAS O URGUNS JÁ CHEGOU A 40 MORTES, NÉ? 39, 40 MORTES TÃO SIM, AÍ POLÍTICO NESSA HORA ELE QUER ACHAR O CULPADO, NÉ? A GENTE VAI TER QUE CULPAR ALGUÉM, MAS O CULPADO SÃO ELES MESMOS, NÉ? ISSO É CORRUPÇÃO, NÉ? O DINHEIRO QUE DEVERIA SER JÓGADO ALI NÃO TÁ INO LÁ ENTÃO A GENTE TEM QUE É DOS MINISTROS, NÉ? A GENTE TEM QUE ACHAR NOME QUE OS RESPONSAVEIS, NÉ? QUE POR É SÓ OLHAR NO ESPELHO, CARAI É VOCÊ QUE É O RESPONSAVE POR ISSO DÊI É POLÍTICO QUE É RESPONSAVE POR ESSA PORQUE O DINHEIRO NÃO TÁ SENDO INVESTIDO COLOCADO Onde DEVERIA, NÉ? E ACABA NESS... NESS DESASTRES AÍ, NÉ? INFELIZMENTE, NÉ? É UMA COISA TERRIBLE, NÉ? TEM QUE IRRETO AQUI, TEM QUE IRRETO AQUI TEM QUE IRRETO AQUI TEM QUE VIRAR ALI, MAS VAMBORA E REPETIR, NÉ? UM CASO DA ITÁLIA MAS VAMOS FALAR EM ESCALA MAIOR, NÉ? QUE É NO CASO DO NOSSO PAÍS QUE A CORRUPÇÃO TÁ ALI NÉ? NA CARA, NÉ? TÁ ALI, PRA TODO MUNDO VER, NÉ? TIPO... PAGA O TAXO, PAGA O MULTO, PAGA O ISSO, PAGA O QUILO, PAGA O IPVA E TUDO MÁS E TEM CADA BURACO NA RODOVIA QUE É INCRÍVEL, NÉ? TÁ ALI, NÉ? TÁ ABERTO ALI PRA TODO MUNDO VER, NÉ? E NESS DADOS QUE A BBC COLOCOU ONTEM LÁ, NÉ? QUE É DA UNIÃ EUROPEA, NÉ? AÍ MOSTROU ESSE DECLÍNEO, NÉ? ABSURDO, NÉ? ABSURDO DO INVESTIMENTO NA... NAS RODOVIAS, NÉ? QUE FOI CORTADO, NÉ? CORTADO EM UMA RODOVIA, NÉ? EM RODOVIAS QUE SÃO PAGAS, SÃO PEDAGEADAS, NÉ? TEM PEDAGE, NÉ? DE GRAÇA ENTÃO SIM... OLHA O QUE QUE A CORRUPÇÃO PODE TRAZER, NÉ? COMO OS MORTOS NAS RODOVIAS BRASILEIRAS POR CAUSO DE FALTA DE SEGURANÇA E TUDO MAIS, NÉ? ENTRE OUTRAS COISAS, NÉ? E NESSE CASA A GENTE TÁ FALANDO DA EUROPA, NÉ? ENTÃO... UAU EUROPA! TOP! MELHOR LUGAR, TUDO MAIS! NÃO EXISTE CORRUPÇÃO! NOSSO PAÍS É UMA BOÇA! TEM PRA TODO CANTO, NÉ? NÃO EXISTE A... O PAÍS DE ALICE, NÉ? ALICE NO PAÍS AS MARAVILHAS, NÉ? NÃO EXISTE, NÉ? TEM PRA TODO CANTO, NÉ? TEM PRA TODO LADO! TEM PRA TODO LADO! TEM PRA NA EXISTE, ALI NÉ? TEM PRA TODO NA EB cog 나서SD DE ALICE NÉ? TEM PRA TODO, E A CONSIDER...... TEM PRA TODO... Com o limpador de parabrisa ligado E tudo mais Impressionante, uma coisa impressionante Pleno 2018 Com toda a tecnologia que tem Toda a engenharia que tem Aconteceu um negócio desse É incrível Incrível Faltam 3 milhas aí pra chegar Nosso cliente Cidadezinha essa daqui, Lidney E um pouquinho mais pra frente A gente chega no Gales No País de Gales Armando chuva ali no céu Vamos ver se a gente Consegue chegar e desamarrar Antes que Que venha, né Depois é só esperar pra descarregar Eu tamo aí com 3 horas e 30 minutos De direção Tem mais uma hora pra dirigir ainda Mas já tá perto aqui já, tá bem próximo É só chegar e fazer a pausa 100% Com oferecimento Mijo de Égua Tome você também O seu Mijo de Égua Canal Grandestino Channel O Canal da Cambada A48 é nóis aí Deixa a sua opinião a respeito O que você acha? É nóis Se inscreva E like pra fortalecer a amizade Beijo na bunda do Frajola É nóis E fuma Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Tchau, tchau.